Foi enterrado hoje o corpo da mulher assassinada a tiros pelo marido dentro de casa em Cruzeiro Novo, no Distrito Federal. O militar da aeronáutica, Joenil Queiroz, também matou um ex-vizinho enterrado ontem. A ação aconteceu no fim da noite de quarta-feira e foi registrada por um celular. No vídeo, o atirador, a esposa, um ex-vizinho e o companheiro dele aparecem na sala do apartamento do casal discutindo. Eu não vou assumir uma coisa que eu nunca fiz. Você está gravando? Estou. O sargento reformado, Joenil Bonfim de Queiroz, de 56 anos, acusa a mulher, Francisca Queiroz, e o ex-vizinho, Francisco da Silva, de terem um caso. Mas o companheiro de Francisco, Marcelo Brito, que está com o celular, defende os dois. Seu Queiroz, ele não fez isso. Eu comi a mão no fogo por ele. Ele não fez. Seu Queiroz, pelo amor de Deus. Depois de dois minutos de gravação, Joenil atira. Vamos resolver assim. Não, gente. Ai, isso eu quero... Entendeu? Toma. Eu quero o ar. É isso aí. É assim que a gente resolve. Francisca, de 57 anos, foi atingida por pelo menos quatro disparos e morreu na hora. Ela e Joenil eram casados há mais de 30 anos. Já Francisco, foi atingido com um tiro na cabeça e morreu no hospital. Ele e Marcelo, que conseguiu fugir, tinham relacionamento há mais de cinco anos. Eu comecei a ir para o perto da porta, ele falou, tá vendo o que acontece com um homem que mexe com mulher casada? E nisso eu vi que a chave estava na porta. Eu vi que estava aberta e eu saí correndo. O militar foi preso em flagrante e confessou o crime. Ontem, em audiência de custódia, a Justiça do Distrito Federal decidiu manter o atirador preso por tempo indeterminado. O caso foi registrado como feminicídio e homicídio.